Música Salve galera, aqui é o Talmau Talmau Games chegando na área aí pra te falar de um vídeo Sobre o Age of Z Hoje o vídeo é Qual a melhor tropa para fazer colheita Você sabe que todos nós aqui O ideal aqui desse jogo é você Saber caminhos que te encurtam o seu sucesso Então Eu aqui vou mostrar a vocês Eu tenho esses quatro campos aqui De acampamento De guerreiros Dois de guerreiro e dois de fábrica de máquinas Então Vamos começar analisando aqui Os guerreiros Bom, aqui eu estou fazendo esse guerreiro level 4 aqui Que é o lançador de foguete Você observa Pra quando se faz na questão de colheita Que é esse o vídeo aqui A gente vai falar sobre Cada atributo de jogador aqui A gente fala de carga Então toda vez que você fala de carga É o que você pode carregar Então aqui Esse jogador aqui Esse personagem Ele tem 8 É o nível de carga dele A gente quando passa aqui pra um atirador A carga diminui Foi pra 5 Então Esses dois aqui Eles não são bons pra carregar Na hora que você está atacando Você vai saquear pouco Daquele indivíduo que você está saqueando Usando guerreiros Guerreiros Não são uma dica boa pra você botar pra carregar Nem colher Agora vamos dar uma olhada aqui Na fábrica de máquinas Eu estou fazendo essa aqui do level 4 Mas vamos comparar do level 1 em diante No level 1 tem o tanque básico A carga dele é 70 Vamos ver aqui Em canhão A carga dele é 20 Então em comparação a carga É bom você utilizar o que? O tanque Né? Ele tem uma carga maior Ele transporta mais Então aqui Vamos ver E disso vai A cada level você vai vendo que vai ter uma alteração Aqui o triturador Já de 70 Que é do anterior o tanque Já subiu pra 100 Aí vem o toqueiro Vem pra 35 Mas então você já percebeu Né? Que É Os carros Transportam mais Porém aqui a gente vê um tanque forte Que é um level Level 3 Que continua carregando 70 A gente viu que aqui um classe 2 Ele carrega mais do que esse classe 3 aqui Vamos ver o classe 4 O classe 4 Que é o triturador Já subiu pra 120 E assim sucessivamente Né? Aqui esse aqui Vamos ver aqui um mais Um classe 11 Ó Classe 11 A carga dele não é muito boa Porém os outros atributos são ideais Então Você tem que analisar as tropas Excelentes Para que você É Possa estar fazendo Essa carga Então o que você observou aqui Sempre tem um Que tem carga maior Ou A velocidade Né? O que muda aqui Se ele tem uma carga maior A velocidade dele diminui Então você Na minha opinião Para você ser um cara aí brilhante Que você que está começando agora É Tem pouco O seu ideal é construir Então você vai precisar colher Colher ou saquear A dica Os pares São mais o que? Ideais para você produzir Para colher Então você vai nas classes Que são os pares Tem a classe 2 Classe 4 E classe 6 Tá vendo aqui? Esses são os ideais Para você Montar A sua tropa Aí Quando você for É Quando você for Na garagem Aqui ó Tropa 1 E tropa 2 Você deixa uma tropa Para ataque E uma Troca Troca Uma tropa Para colheita Por que? Porque aí Você vai ser brilhante Você vai ser brilhante Porque quando você for colocar Alguma coisa aqui Tipo Vamos botar aqui Esses zumbis aqui Eu vou atacar Aí ele vai me perguntar aqui Tá Classe Tá vendo aqui? Você tem como configurar Até 5 tropas Então você bota uma tropa Só de carro Para colheita E uma tropa de ataque Que aí você faz um ataque E uma colheita Um ataque E uma colheita Entendido? E na tropa de colheita Quando você mandar Você já vai mandar Para arrebentar Por exemplo Se eu for mandar Para colheitar As colheitas Aqui A gente viu Que são tropas Aqui Que não são ideais Para colheita Então elas demoram mais E a carga delas E a carga delas é menor Então não é o ideal esse É o ideal mandar carros E se você observar Também outra coisa É na questão de pesquisa Quando você for fazer pesquisa Lembre sempre que As pesquisas No recurso Né? Aqui no recurso Você está vendo aqui Aumento de carga Cada vez que você faz Esse aqui Vai te dar 10% a mais Na colheita Então aqui na pesquisa De recurso Está vendo aqui Esse item aqui Aumento de carga 1 Você tem um aumento De carga 2 E você tem É só tem 2 Então você vai aumentar Fazendo essa pesquisa aqui 20% a mais 20% a mais É porque aqui No desenvolvimento Você não tem aumento De carga Nem na defesa Da cidade Porque aqui São outros aspectos Né? Você vem aqui Na Na Militar Também não tem Não tem aumento De carne Então O ideal Que é você Que está começando Aí Faz as pesquisas Certo? De recurso Amplia aqui 20% Você já vai ficar Maneiro Você também Outra coisa aqui Que está referente E é Relevante aqui Na hora aqui Do comandante Tem o diretor Eu ainda vou falar Desse Desse edifício aqui O diretor Ele tem que estar Envolvido Também É Aqui ó Por exemplo Eu estou Com a Gengibre Ela é Engenheira Intermediária Velocidade de Construção Produção Ela Ela tem aqui Questões De Desenvolvimento Então É Você pode até Ter outros É Outros Aqui ó Outros Diretores Heróis Esse aqui ó Esse camarada aqui Ele dá Velocidade de Coleta de Recursos Mais 1% Só Aqui na Tem também Essa aqui ó Então Se você tiver Um Um Excelente Comandante Ó Aqui ó Esse camarada aqui Ele é um Excelente Velocidade de Coleta de Recursos Já Começa Na Estrela 1 Com 2.8 Se você Subir ele Você vai Ser Brilhante Você ter Ele como Diretor Diretor Ele é Diretor Coleta Avançada Então Aqui ó Excelente Pra ser O seu Diretor Aqui na Principal Ou Adjunto Né Que aqui um Comprimento O outro Então você pode Deixar eles aqui ó Na Na direção Aqui ó Da sua base Porque você Tá crescendo agora Então Você precisa De ter Velocidade de Pesquisa De Construção E de Colheita Porque você Como eu falei No vídeo Anterior Não adianta Você ficar Perdendo Tempo Aqui ó Com essas Casinhas Aqui fazendo Comida Não Isso aqui Não dá Não rende Não Não vai render Você vai botar Ela leve o máximo Aqui que eu acho Que é o 35 35 Olha só A produção De Comida É muito Baixa Em 24 Hora A produção É Sete Vezes Não dá É mais fácil Você saquear Saquear Ou colher Fora Certo Porque você Colhendo Fora A produção Que você vai Colher Vai ser Muito maior Do que Essa Que você Tá produzindo Internamente Então A dica De hoje É essa Espero Que você Tenha Gostado Né Foca Aí Nas Tropas De Fábrica De máquinas Vai ter Algumas Outras Outros Edifícios Que irão Abrir Aí Que eu Ainda Vou Tá Fazendo Vídeo Se você Tiver Alguma Dúvida Sobre Isso Me fale Aí A gente Vai Falar De Tropas Ainda Vai Falar De Muita Coisa Desse Jogo Aí Se Você Gostou Deixou Se Se Inscreva No Canal Compartilhe O Vídeo E Se Você Quiser Participar Do Nosso Grupo Do Whatsapp Vou Deixar O Link Para Você Participar Ok Se Você Quiser É Só Falar E Me Chamar No Zap Ok Forte Abraço Até O Próximo Vídeo Fui Vídeo 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 Vídeo